Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, para timbom, para timbom, eu... Eu estava andando pela floresta, quando um orangutangu enorme invadiu o meu carro. Eu gritava socorro, socorro, mas ninguém me ouvia, foi horrível. Eu tenho a minha história no funk, ninguém vai tirar onda com a minha cara, e só falar da minha vida quando a sua foi exemplo. Fiz uma progressiva no cabelo, deixei ele bem solto, assim, bem liso. Então galera, resolvi gravar uma vaga na rua, finalmente... Passa o celular. Ah, é falsificado, é falsificado. Saldinho! Não namora com essa rudica da Rani, a babuína, a Rua Babu, que esse cabelo é todo alto, e o meu é liso, né? Saldinho! 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 Saldinho natural! Quem te roubava l'ora e lunares de tuas miei? Quem te mirava e mi chorando alguma vez? In tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi, perché? Porra! Todo jeito rola! Beijo sequinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado, beijo selinho, beijo colado, beijo que cola! Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você. Aquele momento, quando você solta a break queen dentro de você, e seu namorado não entende nada. I will survive, and as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Tu respeto me consuena, me desvena, me envenena tanto cada dia. Que haria si te pierdes este doble corazón? E não me queres, porque eu te digo que é a distancia, é o seu namorado não entende nada. Take your back, up and leave, don't you dare come running back to me. And if I fly, or if I fall, at least I can say, I gave it all. Somente da pra caramba, a mana tá devançada, tira a voz e faz carão, até deu uma melhorada. Mas não essa coisa toda, eu falo que a sua bonde passa, tô sempre na sua visão, não faz a louca e nem a esperada. Birthday to you. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.